Olivia, toque para mim. De novo. Eu, só dá eu, tô virando a rua de festa. Toca esse som. Fala muito. Vai. Eu sei que eu errei, não vou me perdoar. Talvez você possa me aceitar de volta. E não vou desistir, quero te encontrar. E se ao menos te lembrar, dos momentos que vivemos. Fico aqui pensando em te ter mais uma vez. Quero te abraçar. Vendo seu sorriso, sei que vou encontrar. Algum dia, um lugar em que eu possa ser feliz com você. E esse dia haverá, que todo sonho surgir. Uma alegre canção, vou cantar. Nesse dia haverá, todo sonho surgir. E uma alegre canção, vou cantar. Sei que vou encontrar. Algum dia, um lugar em que eu possa ser feliz com você. Nesse dia haverá, todo sonho surgir. Uma alegre canção, vou cantar. Nesse dia haverá, todo sonho surgir. Nesse dia haverá, todo sonho surgir. Big unha. Big unha. Obrigado.